Ae, P7, 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 Ae No baile da Catitu, quem calma, ai No baile da Catitu, quem calma na P7 Porra, bale de pontinha Bebarem, a festa vai começar A partir de agora, aqui é só porrada Essa, é pra você novinha Quem tá tocando é o DJ P7, P7 27, olha que é da hora, pega as piranha, depois ele joga fone Pega as piranha, depois ele joga fone Oi novinha, safadinha, onde que eu trombo tu? Oi novinha, safadinha, onde que eu trombo tu? Zora Leste, no vale da cati tu Zora Leste, no vale da cati tu Oi novinha, safadinha, onde que eu trombo tu? Oi novinha, safadinha, onde que eu trombo tu? Zora Leste, no vale da cati tu Zora Leste, no vale da cati tu Então bota fogo no verde, ela remexe o bumbum Sabe aonde ela tá, no vale da cati tu O bumbum faz um zuzu e o paredão com sono Ali ela vai lá embaixo, um pouco popo no sangue Ela vai lá embaixo, um pouco popo no sangue Ela vai lá embaixo, um pouco popo no sangue Então bota fogo no verde, ela remexe o bumbum Sabe aonde ela tá, no vale da cati tu O bumbum faz um zuzu e o paredão com sono Ali ela vai lá embaixo, um pouco popo no sangue O de bumbum de b7, é putão é terrorista A novinha da Zona Leste, já igreciei na pica Vem cá, jenca, 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 jerequinha, que eu te trombo de liquiza Vem cachanco a jerequinha pro titube, povo de liquir Vem cachanco a jerequinha pro titube, povo de liquir Vem cachanco a jerequinha pro titube, povo de liquir Êêê P7, 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 Ai No baile na Catitu, quem calmando é o P7 Porra, baile de bote Pega ele P7, olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Pega as piranha, depois ele joga fora A CIDADE NO BRASIL